As comedorias, que são espaços de alimentação do SESC, oferecem refeições saudáveis, equilibradas nutricionalmente e mix de produtos diversificados a preços ofensivos. Os cardápios valorizam o uso de alimentos brasileiros, contemporâneos, naturais, integrais, equilibrando os princípios da nutrição e da gastronomia, respeitando e explorando as particularidades das regiões brasileiras. Mais do que espaços de alimentação saudável, as comedorias são planejadas para favorecer o acolhimento e a convivência entre seus frequentadores. Neste contexto, aqui na comedoria do SESC Sorocaba, oferecemos um cardápio composto por bebidas quentes, bebidas frias, salgados, sobremesas, sanduíches, pratos porcionados, saladas e muitos desses itens são produzidos na própria unidade, como é o caso do pão dos sanduíches, feito de forma artesanal, integral e sem aditivos químicos. Também é o caso da calda de frutas vermelhas, que é um sucesso como cobertura de sorvete, feito com as próprias frutas e açúcar orgânico. Também produzimos os bolos, os doces, os molhos, que acompanham as massas no final de semana, que é o caso do molho de tomate e do molho de abóbora com espinafre. Também utilizamos somente temperos naturais, como as ervas, e privilegiamos alimentos assados, cozidos, refogados e grelhados. Aproveitamos também para dar uma dica de leitura, o Guia Alimentar para a População Brasileira, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, um documento muito importante que apresenta princípios e recomendações sobre uma alimentação saudável e adequada, e que procura dar subsídios para que os indivíduos desenvolvam maior autonomia nas suas escolhas alimentares, premissas que o SESC busca inserir cada vez mais nas suas comedorias, através dos seus cardápios e nas ações voltadas para a educação alimentar e nutricional. Tchau!